oi gente e aí tudo beleza olha a gente de novo aqui mais uma game play aí especial aí o meu Truck Simulator é rapaziada tá testando mods aí na nova versão 1.36 inclusive acabou de atualizar a barata 1.36.0.43S é galera estamos aí testando mais um mapa hoje é o segundo vídeo aí que eu vou lançar dois vídeos seguintes aí um mapa dourado que eu já testei agora estão no mapa Minas Gerais aí galera tá funcionando também e eu estou aí com esse G6 1800D tem Marco Polo G6 1800D também funcionando aí lembrando gente que esses mods todos abaixo dos mods destaques tem um link aí que vocês vão clicar nele aí se eu escolher se for o Euro Truck Simulator vou clicar no Euro Truck né gente aparece os dois links do American Truck e do Euro Truck então nós estamos no Euro Truck vou clicar no link do Euro Truck Simulator vai caminhar vocês lá para o site do canal lá para a página do canal lá onde tem aí é esses mods já funcionando para vocês já para vocês fazerem download gente chegando lá vocês vão procurar pela imagem que você quer lá por exemplo no G6 vão procurar a fotinha no G6 clicar nela se é Minas Gerais vai colocar a fotinha do mapa Minas Gerais clicar nele entendeu para o download tranquilo e lá vocês vão encaminhar direto para o link dos autores beleza então vamos lá nós estamos aí com diretores aqui em Belo Horizonte nós vamos até Curvelo lá no mapa Minas Gerais tá galera eu vou aqui dentro um pouquinho depois vou pra fora pra vocês verem aí fora um pouquinho beleza gente é um modzinho bem levezinho tá vocês estarem usando aí eu nunca acerto o ponto de embreagem desses carros mais novos né gente ficava deixando morrer pra de ponto de embreagem vamos lá vamos lá vamos lá levar esse pessoal ali são 342KM 300KM 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 42KM e se deve a gente fazer essa gameplay todinha ou se eu ver que vai ficar muito comprido eu deixo aí só um pedacinho só pra vocês prepare-se para virar a direita prepare-se para virar a direita preparo dona então só pra vocês curtirem um pouquinho aí virem a direita mais mod né pra vocês fazerem download cíntese virem a direita Vem para qual veículo que partia se eu olhar agora não tinha nada devido, vai entender isso né galera. Gente, tá caindo lá, já tá com pressa, então vamos lá, eu vou estar também deixando junto aí, o Volvo NL lá, não precisa fazer aí, o Volvo está funcionando também, já testei aqui, tá gente, testei nesse mapa inclusive, então o mapa está funcionando aí, as rotas mortais estão funcionando, estradas do Brasil, o Eldorado Free e o Eldorado Pro também está funcionando, tá. E agora o mapa Minas Gerais. Gente, os outros mapas todos eu testei, bugaram. EAA não está funcionando, EAA já é normal, já estava esperando, né gente. O Cigabay não funcionou, o Funo Peru crachou também, fechou. Pegue a segunda saída, o Norte Brasil também ainda não funcionou, foi o erro. Saia agora. Essa saída desse carro, ele é muito ruim de tudo, hein. Oito eixos, né. Pode ir, senhor. Agora uma coisa que eu estou percebendo nos mods, gente, tanto ônibus, quanto caminhões. Até caminhão não é tanto não, mas os ônibus estão sentindo aí, por exemplo, está sentindo a questão de velocidade, olha assim, eu estou achando bugado a questão aí do rendimento de velocidade dele. Ele não está rendendo, ele fica lento, ele trava, fica preso, eu estou sentindo preso, os ônibus são presos. Eu vou testar o do Fossato, ainda não vou testar o do Fossato, ainda não. Tem um doentinho pequeno, para fazer o trasteiro, mas eu estou sentindo esse carro preso, agora, olha assim. Toma Alcena e a da fica brincadeira, né, né, né. E aí, a da fica, tá aí, né, né. O bom, tá, 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 tá. Combinado que eu desço uma serra ali, isso é só impressão minha, né, mas tá funcionando, tá pra brincar, não dá pra jogar, aí tô a 70 km por hora, rapaziada, gente, tô jogando aí a 90 frames, 80 frames aí, tá, 80 fps por minuto aí. Eu tô a 150 de mencionamento, tá, galera, lembrando que tô usando no máximo, tudo no máximo. Qualidade de vídeo aí da minha placa, né, galera, tá suportando aí, no máximo. Olha, gente, isso aí é o Mercedão G6800 aí, pode ser só dele dar o gol, gente, tem mais um mapa ainda, gente, pra me testar, aí tem o Brasil, a gente tá testando também aí, eu não testei ainda não, na verdade eu não tinha nem perfil dele, eu baixei, nem tinha que fazer o perfil dele, né, gente, 120 frames por minuto aí, ó. A média é entre 80 e 120, gente, vamos à média aí. Esse carro aí, ele veio com um... Poucos acessórios, né, o seu ônibus aí vem com poucos acessórios, mas dá pra se divertir bastante aí com ele aí. Aí eu esqueci de olhar o negócio, tô olhando aqui o tempo de gravação, falando que a gente vai estourar uma gameplay muito comprida, porque senão, né, gente, a pessoa também enjoa, né. tem igual mais a gente puxa. Tem igual mais a gente puxa. é, é, pra ser impressionista, é uma subida mesmo, tá, tá rodando bem. Estou achando que o volante dele é muito macio, com direção elétrica, muito macio. Está muito gostoso, gente. A gente faz um 110 até agora. Está rodando bem, acho que é só a pressão minha mesmo. Está indo bem. Está rodando 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 bem. Tchau, tchau. É isso aqui que eu não entendo, não sei se eu sou da externa. Então, de um jeito agora, se vai para dentro do carro fica claro demais. Como é que está cedo? Ele deu boa ordem. Os carros estão sentindo, galera, o peso do morro. Não sei se era para acontecer isso, mas está sentindo. Tudo de segunda, vinte quilômetros por hora. Vou dar primeiro aqui no espelho. Ombito de velocidade. É um garage? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. O que é isso? Batei em mim atrás? Vai eu, hein? Nossa senhora! Que bagunça que eu arrumei aqui. Que que é isso? Olha aqui gente, que eu me menti. É uma batida de novo não sei. Mas só assim vou tirar meu carro daqui. Que que é isso? Que gavetamento aqui rapaziada. Vamos lá. 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 Você não ia não. Você ficava aí. Vai fazer besteira aí, né? Olha, esses aí é muita piada. É uma piada, rapaziada. Aí está aí. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à direita. Olha, não estão boa não, rapaziada. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Agora ele foi, ó Ele não vai, não Ele vai, chega perto de mim e para Esse aí aqui é uma piada Ele vai, chega perto de mim 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 É, o equipador está arrasado, funcionando, não é aquilo. Isso tudo não está funcionando. Isso tudo não está funcionando. Isso tudo não está funcionando. mesmo não só pra gente testando o mapa aí não é viagem de simulação extremo não não é loucura do laura faz loucura não passa igual começou a sementes aleatórias que bela prepare-se para virar à esquerda vire à esquerda vamos virar à esquerda aqui? rapaz vai lá né será que eu faço a curva? eis, passou vamos lá Aqui termina o percurso. É, galera, chegamos ao nosso destino aí. Gente, morde passageiros, nunca pegue onde você precisa deles, sempre pegue o do meio aqui, vamos jogar com segurança, beleza? Sempre pegue isso aí. Prontinho, galera, chegamos ao nosso destino, mais uma viagem concluída, gente, mais um mapa aí funcionando na 1.36 e mais um mod boss também aí, para a coleção de mods aí funcionando, beleza? Vou ficando por aqui, até mais, até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser, e eu fui, valeu, galera!